E aí pessoal, o Charles na área e bem-vindos a mais um dia dos inscritos, que é o dia onde vocês dão, sabe, dizem perguntas pra eu responder aqui ou minha opinião sobre alguma coisa e também coisas que vão vir aí pelo canal pra, sabe, ter essa comunicação a mais assim com a galera. Primeiramente eu vou falar uma coisa, eu queria perguntar, vocês gostariam de segunda-feira ser um dia pra eu postar vídeo de Planetside? Tipo, toda segunda-feira ia ter um vídeo de Planetside, lógico que não com, sabe, só batalha aleatória, explicando um pouco mais do jogo, dando algumas dicas de alguma coisa e também das atualizações que vão vir aí pelo jogo. Digam aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Segunda coisa, eu não sei se eu vou trazer Dead Space pro canal, porque o 3, que vai sair agora dia 5, porque vai ficar muita gente já fazendo e tal. Eu queria muito jogar, mas também eu não sou fábrica de dinheiro, né? Então eu vou comprar o Aliens Colonial Marines, que é da franquia Aliens, Aliens, vocês sabem Aliens, que é a continuação direta do filme do James Cameron, que ele, sabe, assumiu a franquia no segundo filme da franquia e foi criada originalmente pelo Ridley Scott. E vocês devem não entender, mas se vocês quiserem entender um pouco mais da história do Aliens, como um prequel pro jogo que eu vou trazer pro canal, assistam Aliens o Resgate. É legal, é um pouco mais ação, como esse vai ser, mas também vai ter mais tensão. Também tem vários modos e tal. Eu achei ele mais interessante pra trazer aqui. A primeira pergunta é do WombersonXD Como sempre, né? Chapa perguntando pra caralho. Também sempre participando nos vídeos aí, comentando e tal. Ele pergunta, você gosta de WWE? Sim, não muitos dos jogos. Os jogos eu acho meio... Entendeu? Meio... Mas... Os shows, porque é show, né? Não é bem luta. É bem legal, é interessante. São bem engraçados. Também tem umas manobras bem legais. Eu gosto de assistir. Quando eu tenho tempo e tal. Pó. O próximo é do Igor Souza. Também aí, detonando. Comentando e tal. Ele pergunta, Se gosta tanto de beta. Já se inscreveu pro beta de The Elder Scrolls. O online, né? Que ele tá dizendo. E pergunta também se eu curto Skyrim. Sim, eu já, no primeiro dia que lançou, eu já me inscrevi lá pro beta. Botei minhas especificações de PC, tudo direitinho. Todos os betas que eu participei, pra aumentar ainda mais a minha chance de participar da parada. E quando tiver chance, né? Poder postar aqui, vídeos do jogo. Que eu, sinceramente, não tenho muitas expectativas pra ele. Ele não tá aparecendo, não que todo jogo tem que ser, sabe? Trazer só novidades. Mas, dependendo do jeito que ele for, talvez não sejam essas coisas todas. Mas, como ninguém nunca jogou, né? Nem jogou até agora, não dá pra dizer. Vamos dizer, vamos deixar pro futuro e tal. Outra pergunta, né? Dele mesmo. Você curte Skyrim? Sim, eu gosto de Skyrim. Apesar de... Uma das coisas que eu não gosto dele, é que ele tem tanta quest secundária interessante, que... Eu tô, tipo, com uns... 40 horas de jogo, e eu não fiz... Eu tô na metade, ou quase... Fiz só bem pouquinho, que é a quest principal do jogo, entendeu? Ele se desvia bastante. O que é uma desvantagem pra mim, mas não influencia na qualidade do jogo. Faz ele legal, interessante. Só que eu não consigo me focar na campanha, na história mesmo, entendeu? Eu gosto de fazer essa quest, porque elas, sabe? São legais. Lógico, eu não vou trazer aqui pro canal, porque eu joguei um colega meu e tal. Me emprestou a parada e eu não vou pedir de novo só pra jogar o jogo e tal. E botar aqui, isso seria mal paia. Então, sim, eu gosto de Skyrim. Próxima pergunta é do 3000V, o 3000V. Seu canal é muito bom, merece crescer. Obrigado! Tá 600 inscritos aí. Obrigado, galera... A galera nova que tá chegando e tal. Esperem novidades. Agora, pergunta. Eu gostaria de saber por que você não faz vídeos de jogando com os inscritos. Seria épico, eu acho. Cara, o negócio é o seguinte. A primeira vez que eu tentei fazer jogando com os inscritos, não apareceu ninguém, velho. Ou eu cheguei, eu acho que 30 minutos atrasado e não tinha ninguém online. Aí, eu olhei e... Vixe, entendeu? Eu queria fazer. Se desse pra botar um jogo aí. Por isso que eu boto bastante o Whatever. Por causa que é bastante jogo grátis, entendeu? E nisso poderia surgir um jogo que a galera quisesse saber. Ei, vamos jogar uma partida. Aí, eu marcava e tal. O dia, o horário. Todo mundo fazia o negócio. Mas aí tem que... Tem que ser um jogo free. E também tem que ser um jogo que não puxa o computador de muita gente. Porque não é todo mundo que tem um computador que dá pra rodar Planetside 2, por exemplo, né? Vamos ser realistas. Então, sei lá, mano. PB, eu acho muito... Não gosto de PB. Vamos... Vamos indo. Vai... Uma hora vai surgir um jogo que dê pra jogar com a galera, assim. Entendeu? Mas... Fiquem aí. Fiquem à espera. Vai rolar, vai rolar, assim. Principalmente quando chegar algum dia, tiver live stream ou coisa do tipo. Lógico que vai ter esse negócio de jogar com os inscritos. Porque eu não vou ficar só jogando sozinho. Sabe? É meio estranho. Não vou ficar só jogando sozinho e o pessoal ouvindo, vendo as paradas. Eu não gosto. E essa... Sei lá. Eu acho meio estranho. Bem, continuando. O André João Pereira pergunta... Você sabe se o GTA V vai sair para PC? Obrigado. Se me responder a questão. Ele pode sair para PC, mas não é confirmado ainda. Pelo menos que eu saiba. Confirmado, confirmado mesmo. Mas... Sim, geralmente ele sai um ano, seis meses depois, pro PC. E sim, eu vou trazer pro canal. Mas o negócio é o seguinte. Quando eu disse sair trazer pro canal, porque eu acho que vale a pena. Eu não comprei o 4. Porque eu acho que GTA... Eu vou ser bem polêmico aqui. Eu acho que GTA é overrated. Ou seja, a galera bota muito no pedestal a parada. Ele era muito foda, tipo, no San Andreas. Aqueles GTAs assim, San Andreas... Vixe, era épico, cara. Mas o GTA 4 já é meio descendo, entendeu? Eu não gosto muito. Tomara que esse realmente me faça querer comprar. Já que ele primeiro vai sair pros consoles. Eu já vou ver gameplay dele e tal. Essas coisas. Aí eu já vou ter uma impressão a mais do jogo, né? Pra poder comprar para o PC. A próxima pergunta é da... Mar15Hawkes. Como sempre aí, detonando. Você já pensou em trazer vídeos de terror? Qual? Sim, eu já pensei. E eu trouxe vídeos de terror. Que é o Dia do Cagaço. Que eu acho que eu vou botar um link aqui, ó. Acho que na minha mão. Na minha mão, na minha cabeça. Ou... Sei lá. Algum lugar aqui vai ter. Só você clicar na... Na caixinha. Você vai pra lista de... Pra playlist. Onde tem os gameplay. Eu não continuei porque a galera não tava muito indicando. Sabe? Jogos de terror. E também eu não vou mentir. Eu não gosto de jogo de terror. Que não tenha história. E simplesmente ele é feito pra você levar susto. Nem tipo... Um jogo não tem história. Ele simplesmente... Ele é feito pra você levar susto. Só isso. Isso... Eu não gosto de jogo assim. Sinceramente. Pode ser... Eu não gosto de jogar. Pode ser legal assistir. Eu sei que é legal assistir. Mas eu jogar, eu não gosto. Entendeu? E eu... Eu acho melhor eu fazer uma coisa que eu não... Que eu gosto do que fazer uma coisa que eu não gosto. E pra... Sabe? O resultado ficar legal. Então... Bem. Acabou as perguntas, né? Se você tiver pergunta ou dúvida ou... Minha opinião sobre alguma coisa. Como muita galera que fez aqui, ó. Ó. O Igor Sousa. Entendeu? Opinião sobre coisas... Novas. Se eu vou trazer pro canal a minha opinião sobre tal coisa. Botem aí nos comentários. Ou mandem por e-mail. Pode mandar também... Ah... Desenho e tal. Se você quiser, né? Não sei. Aí que que é. Aí que que é. Desenho, mandar por e-mail. Pra botar aqui e tal. Você que sabe. E como sempre, né? Tenha uma boa tarde. Uma boa noite. E lógico. Um bom dia. Fui. Não esqueça do gostei e adicionar esse vídeo aos favoritos. Também, se você quiser acompanhar mais ainda. Se inscreve aqui do lado, ó. No botão de inscrever. Também comente o que você achou sobre esse vídeo. E tenha uma boa tarde. Uma boa noite. E lógico. Um bom dia. Fui. E aí E aí